A natureza exerce importante influência sobre o ser humano. Podemos citar como exemplo a concentração populacional, que transforma em vazios demográficos os desertos e torna localidades onde a água é abundante grandes aglomerados populacionais. O ser humano também influencia a natureza, na medida em que um avanço tecnológico modifica a paisagem e permite a adaptação ao meio natural, por mais inóspito que ele possa parecer, como é o caso daquelas grandes cidades modernas construídas no meio do deserto. A humanidade, dessa forma, interfere no meio natural, podendo comprometer a regeneração dos ambientes, prejudicando seriamente o abastecimento das gerações futuras. As áreas florestais são largamente exploradas. As florestas temperadas fornecem matéria-prima para a indústria moveleira e as florestas pluviais, além da extração da madeira, acabam dando espaço às pastagens para o gado bovino. Tudo isso resulta no desmatamento, que causa sérias alterações comprometendo a sobrevivência da fauna, modificando a dinâmica climática local e provocando a perda dos solos pela erosão. Tal problema pode ser contornado com a exploração ecológica das florestas, criando sistemas agroflorestais onde o cultivo se dá em conjunto com a vegetação natural e programas de reflorestamento. A criação de reservas extrativistas permite o uso racional dos recursos por povos indígenas e povos tradicionais, como, por exemplo, os coletores de castanha da Amazônia. Na exploração mineral, são obtidos importantes recursos para a indústria, permitindo a produção de tudo o que utilizamos no dia a dia. No entanto, essa atividade pode causar graves danos ambientais. Nas últimas décadas, o planeta assistiu a uma acelerada perda de biodiversidade diante do aumento do consumo de recursos naturais e maior consumo de energia. Para contornar a situação, surgiu na Conferência Mundial do Homem do Meio Ambiente de 1972 o conceito de desenvolvimento sustentável, que estabelece uma série de metas para aliar a preservação da natureza aos interesses políticos, econômicos e sociais. Muito bem, termina aqui nossa videoaula. Espero que ela tenha sido proveitosa para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.